Olá pessoal, vamos falar sobre nove países emergentes que eu acho que são os países do futuro. Porém, nessa lista não está o Brasil. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você adquirir outras cidadanias, outras residências por domicílio, trocar a sua residência fiscal do Brasil para outro país, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos no mercado financeiro ou no mercado imobiliário no exterior e por aí vai. Bom, hoje eu gostaria de indicar, só para vocês terem uma noção, nove países que eu estou de olho, não quer dizer que eu vou investir neles, mas que eu vejo como países que têm grandes chances, não quer dizer que vão, não estou dando conselhos de investimento para vocês, mas que eu vejo que podem evoluir nos próximos 20, 30 anos. Lembrando que quando a gente usa a teoria das bandeiras, a gente não necessariamente precisa mudar, viver nesses países, certo? Você pode ter a sua cidadania num país, você pode ter a sua residência por domicílio em outro país, e investir nesses países que eu vou indicar, até porque muitos desses países que eu vou indicar, eu não moraria, certo? Eu não moraria de jeito nenhum, mas eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Porque vai ter pessoas que vão dizer, eu moraria, tá? Sem problema nenhum eu moraria, certo? Vamos lá então, ah, outra coisa, se vocês quiserem que eu faça um vídeo especial sobre um desses países que eu falar, pode ser os países que vão ser anexados aos países que eu vou dizer, vocês também falam, tá? Que daí eu faço um vídeo especial, tá? Vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Eu vou indicar aqui a nossa consulta, né? Pra quem quiser saber o seu caso específico, BrasileirosSemFronteiras.com.br, agende uma consulta direto comigo. Vamos lá então? Vamos começar com os países que a gente sabe que estão na moda, né? Que é o Paraguai, sim, o Paraguai, se realmente eles implementarem a ferrovia e a rodovia transoceânica, que vai ligar o Porto de Santos até, tem uma, que eles querem fazer até a Iquique, né? E também a Antofagasta, vai cruzar aqui pelo Chaco e eu acredito que essa parte toda aqui do Paraguai pode sim evoluir, a economia do Paraguai pode evoluir porque é um Landlock Country. Um Landlock Country, normalmente, eles são menos desenvolvidos, porque eles têm que fazer acordos com os países na volta pra poder escoar, né? A exportações, né? A produção que eles têm. Então, com certeza, isso daí vai melhorar muito, eu acredito que vai melhorar muito a economia do Paraguai, tá? Moraria no Paraguai? Eu não moraria, tá? Eu não moraria no Paraguai porque eu acho que, hoje em dia, o Paraguai não tem absolutamente nada, nem na capital, nem na capital Assunção, pra mim falta muita coisa, tá? Pra dizer que eu queira morar, que eu queira viver no Paraguai. Então, o que eu quero linkar aqui pra vocês entenderem a teoria das bandeiras? O país para fazer o investimento não é, não precisa ser o mesmo país que vocês vão viver. Então, por isso, que por exemplo, eu tenho a residência do Paraguai, né? Vocês todos sabem que eu tenho a residência por domicílio no Paraguai, ou seja, eu tenho os documentos do Paraguai, mas se eu fosse escolher um lugar para viver próximo ao Paraguai, eu viveria no Uruguai, tá? Por quê? Porque tem mais coisas para fazer, por mais que seja parado também, mas o nível de vida que você vai ter, o desenvolvimento que você vai ter lá no Uruguai é muito superior, tá? Muito superior. Então, não necessariamente você precisa também viver no Uruguai. Eu também não escolhi viver no Uruguai, não escolhi viver no Paraguai, tem os documentos do Uruguai, tem os documentos do Uruguai e vivo no Panamá. O Panamá é outro país que eu acredito que em 20 anos também vai crescer bastante e até a gente pode olhar aqui, aqui a gente está no site do FMI e aqui a gente pode ver, eu coloquei no ano passado, em 2023, quanto que cresceu cada país, tá? E aqui a gente vai ver que, por exemplo, vamos ver os dois, tá? Para a gente ter uma boa noção aqui. Vamos ver... Primeiro o Paraguai, vai. O Paraguai cresceu no ano passado 4,5%, tá? 4,5%. Isso. E aqui está o que cresce o Paraguai todos os anos, eu coloquei aqui. Aí faz uma comparação com o mundo, né? Nos últimos anos. E também mostra o percentual anual que vai crescendo, né? Olha, o Panamá cresce mais, realmente, mais do que a América do Sul, mas vocês veem que... O Paraguai, né? O Panamá já cresceu aqui, vocês podem ver que o Panamá já cresce 6%, né? Já cresce muito mais que o Paraguai. Eu apostaria mais no meu dinheiro no Panamá. Por que no Panamá? Porque tem muito mais estrutura, tá? A posição geográfica é muito melhor. A aeroportos e portos melhores do que o Paraguai. Então, sem dúvida nenhuma, eu colocaria o meu dinheiro no Panamá e não no Paraguai. Agora, vamos pensar o seguinte. Você precisa colocar somente em um lugar? Não, a teoria das bandeiras faz com que você diversifique lugares. Então, a gente está aqui para conversar sobre isso, certo? O Panamá, ele tem uma posição geográfica excelente entre a América do Sul e o México e os Estados Unidos e o Canadá. Perto do Caribe, não tem desastres naturais como o furacão, terremotos muito leves e também tem voos diretos para a Europa. Então, por isso que eu decidi ter a minha base no Panamá, certo? E o custo de vida é baixo, não tão baixo que nem o Paraguai, mas é baixo, certo? E tem voos diretos para diversas cidades da América do Sul e do Brasil. Então, eu acredito que não quer dizer que não vai valer a pena investir no Paraguai. O Paraguai tem várias oportunidades. Por quê? Porque comprar terras no Paraguai é interessante, comprar imóveis no Panamá agora é interessante, porque tem muitos brasileiros mudando para lá e colocar negócios no Paraguai é interessante, porque eu acabei de falar para vocês que falta muita coisa no Paraguai, certo? Aqui no Panamá, investir em imóveis é também muito interessante, investir em turismo é muito interessante. Por quê? Porque o Panamá está recém competindo, começando a competir com a Costa Rica. A Costa Rica detona o Panamá em termos de competição com o turismo, tá? E o Panamá está começando e tem as mesmas praias, tá? Mesmas praias que a Costa Rica. Então, o Panamá, em termos de turismo, está engatinhando e está abrindo as portas para investidores estrangeiros investirem em turismo aqui. Então, é interessante abrir restaurantes, hotéis, pousadas aqui no Panamá. Bom, só para vocês terem uma noção também, o Paraguai, hoje em dia, tem um PIB para a idade do poder de compra. Paraguai, vamos ver aqui. Per capita de R$ 19.000. É isso? Paraguai, PIB per capita. Deixa eu só traduzir isso aqui para inglês. Porque às vezes não... Paridade do poder de compra, R$ 20.000, tá? Contra o Panamá, paridade do poder de compra de R$ 42.000. Então, o que quer dizer? Que o poder de compra do panamenho é mais do que o dobro do Paraguai. Para vocês terem uma noção, aqui no Brasil, coitado do Brasil também, né? Nós temos uma paridade do poder de compra igual a do Paraguai. Então, o Paraguai está se desenvolvendo bem. O próximo país que eu considero que possa ter um grande desenvolvimento também é a Guiana. Guiana é um país que achou petróleo. A Exxon dos Estados Unidos descobriu vários postos de petróleo. Só que a Guiana não tem absolutamente nada. É um buraco para viver. Estou sendo sincero, tá, pessoal? É muito difícil você pegar e mudar para um país desse para viver. É como se fosse praticamente uma cidade absolutamente sem nada. Vale a pena viver num país como esse? Na minha opinião, não. Mas investir num país desse, abrir empresas... Até eu falei com uma pessoa antigamente que dizia assim... Nossa, tu vai para um país que não tem nada, você coloca um iFood, que não tinha no Brasil também, mas já existia nos Estados Unidos e em outros lugares. Você coloca uma sorveteria, por exemplo, e dá dinheiro, porque a população começa a ter um poder de compra alto e vai consumir o que você tiver. E quando você vai num lugar desse, não tem competição. Vamos olhar aqui. A Guiana, como o pessoal fala, aqui você vai ter um PIB per capita, um poder de compra de 61 mil dólares. É claro que esse dinheiro ainda não chegou na população. Esse dinheiro está em petróleo, no PIB nominal e dividido, né? Mas esse dinheiro não chegou. Então, a Guiana, ela cresce... Deixa eu colocar aqui. Ela cresce... É o país que mais cresce no mundo, na realidade. É o país que mais cresce no mundo, tá? Deixa eu ver aqui se tem... Tem aqui, ó. 38%. 38% no ano passado. Então, porém, é um país que não tinha absolutamente nada lá, tá? Vamos partir para os próximos. Eu acredito que El Salvador também... Ah, deixa eu só falar. Precisa viver na Guiana? Não, não precisa viver na Guiana. Você pode viver no Panamá, que está próximo, tá? Pode viver aqui no Caribe também. El Salvador. O país que está desenvolvendo, está melhorando a segurança, etc. Eu viveria lá de jeito nenhum. Não viveria em El Salvador. Está tendo oportunidade? Está. Eu acho o Bukele muito autoritário. É aquele negócio. Prende os bandidos? Prende os bandidos. Show de bola. Se eu não me engano, é 15% ou 20% das pessoas que estão presas podem ser inocentes. Então, se você faz uma coisa errada, né? Tudo bem, né? Você pode ser preso e eu acho o certo. E agora, se eles acham que você fez uma coisa errada e você não fez, você não tem nem direito ao julgamento. Você está preso e é muitas vezes por causa da pele e de tatuagem. A pessoa branca, às vezes, não vai ser presa, mas uma pessoa que é mais escura pode ser presa. Uma pessoa que tem tatuagem pode ser presa, né? E outra coisa que a gente tem um pouco de informação de lá é que as pessoas de classe média, elas também têm muito medo do Bukele. E as pessoas de classe alta também, de discordar da opinião dele. Porque se discordar da opinião dele é que nem o Putin, né? Pode sumir. A pessoa some de lá. Então, fora isso, ele está fazendo o trabalho de limpar o país e de trazer investimento estrangeiro. Para ter uma cidadania lá, e eu digo cidadania ou passaporte, é um milhão de dólares em Bitcoin. Fora da casinha. O cara está completamente louco. Não vale a cidadania de El Salvador, de jeito nenhum. Vai você tentar um processo de residência, talvez, ou fazer investimentos lá. Abrir uma empresa, comprar terras, né? Comprar imóveis, porque tem muita gente indo para lá, certo? Principalmente agora melhorando o turismo e etc. Onde você pode ter a sua residência? Costa Rica ou Panamá. Faria isso, certo? Próximo país. Botsuana. Botsuana é um dos países que mais cresce na África. Deixa eu ver aqui quanto que cresceu em 2023. Em 2023, em 2023, Botsuana 3.8. Mas ele tem crescido nos últimos 10 anos na média de 5%. Isso para a África também é um bom nível de crescimento, pessoal. E a questão de Botsuana é que o crescimento lá, a economia vem de gado, cobre e uma mina de diamante gigantesca. Que o governo fez uma parceria 50% com a maior exploradora de diamante do mundo. E eles investem em infraestrutura. Então, realmente, viveria em Botsuana? De jeito nenhum. Mas comprar, investir num business lá, colocar o iFood lá, colocar restaurantes lá, a população está crescendo, tem dinheiro. Vamos ver aqui, Botsuana, poder de compra, quase igual do Brasil e Paraguai, no meio da África. Onde você pode ter a sua residência? Pega a sua residência na África do Sul. A sua permissão de residência permanente na África do Sul, permite que você circule, como se fosse o Mercosul, da África. Você circule em diversos países da África. Certo? Então, é bem interessante a residência, a permissão de residência permanente na África do Sul. Ou, também, a de Maurício, que também é interessante. Eles têm, como se fosse o Mercosul, da África. Então, é interessante você poder andar sem visto nenhum por lá. Se bem que, para Botsuana, o brasileiro não precisa de visto. Ele pode fazer aqui nesse site. Vocês conseguem ver os países que o Brasil precisa de visto. o poder do passaporte brasileiro. E aqui você vai ver que Botsuana tem visa free para o Brasil há 90 dias. Mas, não permite que você fique muito tempo. Então, igual vale a pena ter uma residência por domicílio na África, na África do Sul. E você possa se locomover sempre, ou estar perto do seu investimento. Certo? Próximo país. Cambódia, tá? Cambódia. Vamos ver onde que é Cambódia? Para quem é perdido. Entre o Vietnã e a Tailândia. Abaixo do Laos. Laos é um país socialista. Leninista, marxista. Essa é uma bosta. Mas o Vietnã e já mudou. É uma economia que cresce muito, mas já está em um nível alto e Tailândia também. Então, o próximo que está indo ali é Cambódia, que é uma monarquia. Pode esquecer o negócio woke. Não tem isso. Então, para você poder comprar terras lá, você vai acabar tendo que ser um cidadão. E eles estão começando a liberar até, a implementar um Golden Visa lá para você fazer um investimento na faixa de 200, 250 mil dólares e virar um cidadão. Mas fora isso, também você tem jeito de virar um residente permanente também. Parecido com o programa da Malásia, que é onde eu ficaria residente. Obviamente, eu não ia morar em Camboja, mas tem muito americano indo morar em Camboja. Muitos expatriados da Europa e americano iriam morar em Camboja porque é barato. Mas a Malásia também é muito barato. Perto de Singapur eu moraria, sei lá, em Kuala Lumpur ou Lebuan e investiria em Camboja. Mas na Malásia é melhor, muito melhor, muito mais desenvolvido. E existe o programa da Malásia, de Malásia My Second Home, que você precisa comprovar uma renda de mais de 10 mil dólares por mês. Trazer esse dinheiro, na realidade você não precisa trazer, mas você comprovando essa renda, você tem como se fosse uma tributação territorial. E aí você poderia ter a sua residência na Malásia. Então a Camboja está copiando o mesmo estilo de residência em Camboja. E, obviamente, como eu estava dizendo, já é um país mais desenvolvido, com mais desenvolvimento, no caso, do que Guiana. Guiana. E também do que Botsuana. Mas tem muita oportunidade, certo? É um país com uma população grande, deixa eu ver aqui, é um país que tem uma população de 17 milhões, com um PIB per capita super baixo de 6 mil, que está crescendo bastante. Deixa eu ver aqui quanto que cresceu em 5,6%, cresceu em 2023. Então é um país interessante para fazer um investimento, tá? Vou dar uma corrida aqui no vídeo. Próximo país que eu colocaria é Uzbequistão. O Andrew Henderson, lá no canal dele, eles colocaram o Uzbequistão como um novo país da antiga União Soviética. Aqui é difícil de olhar eles, tá? Eu vou pegar e vou abrir aqui no Maps, no Google Maps. Uzbequistão é um país que está se abrindo e fazendo diversas reformas, privatizando os bancos. E até o banco principal lá da Geórgia está entrando lá. Então é um país que também diminuiu o imposto de renda para 12%, imposto de renda pessoa física, e está atraindo bastante investidores para lá. Então até vocês podem olhar lá no canal do Andrew Henderson, que ele fala sobre esse país. E já para complementar junto aqui, o Cazaquistão também, tá? O Cazaquistão é um novo país que está fazendo a tributação territorial, tá? E se você quiser ter a sua residência por domicílio, residência fiscal lá, você só precisa investir 60 mil dólares, né? E aí você tem como se fosse a residência fiscal em 3 meses, e é como se fosse um Golden Visa, tá? E aí você vai ter a residência permanente lá, num país que é relativamente um bom desenvolvimento. Deixa eu colocar aqui, Cazaquistão. Cazaquistão tem um PIB per capita de 34 mil dólares, tá? 34 mil dólares, uma população de 20 milhões de pessoas. E tem a cidade principal do Cazaquistão, deixa eu pegar aqui, é Almaty. E uma cidade bem interessante, perto aqui do Cazaquistão, que é um país bem bonito, e perto da China, né? Como a gente sabe, certo? Então, são países assim que tipo, nossa, você vai pegar, vai investir em algo que está ocorrendo a transformação, né? Para o desenvolvimento, algo que não tinha muita coisa, principalmente essas ex-repúblicas soviéticas, que estão agora abrindo, né? Para o mundo e deixando investidores, estão querendo atrair investidores. Ao contrário de países da Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, que estão mandando seus cidadãos embora. E por último, mas eu quis deixar isso por último, tá? Porque eu acho que esse país, em 20 anos, vai ser um dos países mais ricos do mundo, tá? Um dos países mais ricos e com a economia mais forte do mundo, que vai ser, e isso na minha opinião, tá? A Arábia Saudita, Saudi Arabia, tá? A Arábia Saudita, ela tem uma posição geográfica muito importante para o mundo. Ela domina essa parte aqui do Oriente Médio. Ainda tem bastante petróleo. E eles estão investindo no esporte, estão investindo em modificar os costumes, dar mais liberdade para as mulheres, em infraestrutura. Eles estão fazendo uma cidade que vai partir daqui, dessa parte aqui do Mar Vermelho, né? E vai em linha reta aqui para dentro por 170 quilômetros, que se chama The Line, né? Até sugiro vocês dar uma olhada. É um negócio bizarro, que tem 70... Tem 200 metros de largura, 500 metros de altura e 170 quilômetros de comprimento. É algo sensacional que não existe, assim, sabe? Um negócio bizarro. E que vai revolucionar e tem diversos outros projetos que eles estão fazendo também lá no país. É como se fosse uma Dubai nova, só que gigante. Com muito mais dinheiro. É como se fosse 20, 30 vezes mais dinheiro do que Dubai, tá? Então, eu acho, na minha opinião, que a Arábia Saudita vai ser um dos países mais ricos, tá? Eu digo per capita, tá? Mas até nominal, uma das economias mais fortes, tá? Agora, moraria lá? Não sei. Isso daí é... Os costumes muçulmanos é complicado. Complicado. Se conseguir se tornar liberal que nem Dubai, o que eu não sei, porque eles são muito mais conservadores, talvez, tá? Ah, mas eu não consigo conviver com isso. Você pode ter a sua residência em Dubai, né? E pode sempre visitar o seu investimento na Arábia Saudita. É isso que eu quero dizer. Que a teoria das bandeiras, e isso eu quero colocar na cabeça das pessoas, porque vocês vão ver muitos canais por aí, dizendo, venha pro Paraguai, venha pro Uruguai, venha pro Panamá, venha pros Estados Unidos, porque são os melhores países do mundo. Então, você tem que mudar pro país, largar todas as coisas no Brasil e ir pra lá, porque lá é o melhor país do mundo. E aí você vai chegar lá e vai ver que não é o melhor país do mundo. Nem Paraguai, nem Panamá, nem a Arábia Saudita, nem o Uzbequistão. Nenhum país é o melhor país do mundo, certo? O melhor país do mundo é o país que você criar na sua cabeça com a teoria das bandeiras. Por isso que você tem que ter vários passaportes, você pode ter várias residências por domicílio, como eu tenho. Você tem que ter uma residência fiscal bem estratégica, pra que você não pague muitos impostos. Você pode até escolher pagar imposto, mas baixe os impostos. Você tem que ter empresas em lugares estratégicos. Por exemplo, eu tenho uma empresa em três países. Contas bancárias, você pode dividir em vários países, cinco, seis países. Investimentos imobiliários, se você gosta de comprar imóveis, talvez em três, quatro. Ah, mas isso daí é pra rico. Se você não tem esse dinheiro, começa em um país. Depois vai pensando em aumentar pra outros. Ah, mas eu realmente não tenho dinheiro. Então começa somente com o mercado financeiro, mas não direto. Mercado financeiro você começa com 200 dólares, 300, 500, mas não somente em um lugar, não somente em Bitcoin, não somente em ETF. Então você tem que saber diversificar, usar a teoria das bandeiras. E a gente sempre bate em cima disso. Não vai atrás de canal de YouTube que diz, Paraguai é o melhor país, venha pro Paraguai, Uruguai é o melhor país. Ainda mais pessoas que não sabem o que estão falando, que viraram consultor de imigração no ano passado. Entendeu? Confiem em pessoas que tenham skin in the game, que já fizeram processo em diversos países e que tenham experiência internacional. Certo? Isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, no vídeo de hoje. Vou deixar aqui a consulta de novo pra vocês. Quem quiser ver o caso específico, brasileirosemfronteiras.com.br E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. E aí